Estão pegando o seco da minha alheia Canta com o creme só que eu sei lá Lá para ouvir o nosso voz Quando aquela pena resolveu Depois de quatro dias ele me veio Mesmo não há o que possa fazer Há tudo, só o teu nome tem todo o nome Eu preciso tanto de um milagre Refoga minha fé e chame o nome Por a minha história Resurgindo aos meus sonhos Transforma minha vida Quem faz um milagre E toca nessa hora E chama para fora Quem é o seu caminho É assim que eu preciso de um milagre Transforma minha vida A ver que está Faz tempo que eu não vejo a mão de um dia Estão pegando o seco da minha alegria Tentando ver meus sonhos Estão pegando o seco da minha alheia Tentando ver meus sonhos Só que eu não ouviu a sua voz Quando aquela pena resolveu Depois de quatro dias ele me veio Perceba o que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o nome Eu preciso tanto de um milagre Que a maioria que alegra Me chama pelo nome Oh, meu amor, você me Eu preciso tanto de um milagre É assim que eu não vejo o meu sonho Eu preciso tanto de um milagre Que a maioria um milagre Minha grande